Música Gostou, Nade? Eu adorei. Eu gostei muito também, eu fiquei super feliz e mais feliz ainda de estar fazendo parte dessa história, né? Oito anos é... a gente sabe o quanto é difícil hoje em dia, né? As revistas na banca, com toda a mídia que tem a internet, hoje em dia você acessa tudo em casa. Então, assim, ter uma coisa dessa, poder folhear, eu acho que é uma façanha da Joyce. Acho que é especial. É uma façanha especial. Você está linda. Obrigada. Não posso deixar de dizer. Posso? Não posso. Obrigada. Você está ótima na novela, nessa última novela que você está fazendo, Império. Está feliz? Estou muito feliz. Estou muito feliz porque a Tuani, ela é muito diferente de tudo que eu já fiz, de todas as personagens e de mim também. Então, eu acho que o quanto mais desafiador for, acho que a gente só tende a crescer com isso. Devíamos instituir a bigamia no Brasil. Não! Não, tem bigamia, tem países que tem a bigamia ordenada, bem ordenada. Como, por exemplo, no Oriente Médio. No bairro, por exemplo, é permitida a bigamia. Mas a tua bigamia, na novela, é uma loucura. É uma loucura, primeiro porque ela não sabia, né? Então, ela casa com o Reginaldo, sem saber dessa mulher. E ela fica muito chateada porque ela vai se aproximando da Jurema, elas vão transformando numa amizade, vão se identificam, né? Naquela dor de saber que o marido já tem uma outra pessoa aí, com filhos. Então, eu acho que tem que ser tudo as claras, né? Seja no país que for, mas eu acho que assim, ó, já sou casado, mas tudo bem por você aí. Cabe a pessoa escolher ou não se quer participar dessa instituição. Mas assim, ter que, depois de casado, aceitar isso, eu acho... É, se for uma bigamia que faz parte dos costumes do país, não pode ter safanagem. Essa é minha primeira mulher, essa é minha segunda mulher, essa é minha terceira e você será a quarta. Ah, e a pessoa aceita ou não? Geralmente, nesses lugares, nem pode aceitar. Tem que casar mesmo sem vontade. Então, é mais triste. Agora, Nanda, vem cá. Você tá dizendo aqui, no texto da revista, que pra contracenar com você, o ator tem que ser uma massinha, é isso? Tem que se amalgamar as suas interações. Como é que é? Me decifre isso. Não, o que eu disse é que assim, o ator tem que ser uma massinha de matelar. Eu tô falando no meu caso. Ser uma massinha de modelar, porque assim, não é uma forma só. Tipo, a morena era totalmente diferente da Tuani. Tanto, é, claro que sou eu, mas assim, fisicamente, o que eu quis dizer é que com o treino... Guarde pra mim, eu vou roubar danada. O corpo tá mudando, tá diferente por causa do treino. E aí, pergunta de manequim, quanto pesa, quanto mede, quantos números diminuiu. Eu falei que é uma massinha nesse sentido. De você ir modelando. A Tuani tem um corpo mais modelado, porque treina, por vários motivos. Então, isso que eu quis dizer, que não é só o manequim de hoje. Se eu precisar fazer uma personagem gordinha, eu vou fazer, e uma seca. Eu também vou buscar ajudas, claro que não na loucura, dietas malucas, mas assim, buscar profissionais que possam me ajudar. Você já engordou pra algum trabalho artístico? Teve que engordar, não? Não, mas eu já fiquei mais relaxada, por exemplo, no Febre do Rato, filme do Cláudio Assis, eu tava sem... Eu tava normal, assim, eu não me preocupei com a personagem, porque eu sabia que ela não tinha essa preocupação estética e física, sabe? Não precisava estar malhada, era uma menina questionadora, meio polêmica, então eu não me importei com isso. Como agora, a Tuani já é mais vaidosa e tal, aí eu já fui atrás de um treino bacana e tudo isso. E você, pessoalmente, pra manter essa performance, malha todo dia? Não, eu malho três vezes por semana, mas eu tô adorando, assim, eu quero levar pra vida, porque... Acho que muda tudo, quando você tá se exercitando, sabe? A disposição é outra. Saúde mesmo. Até interfere no teu desempenho artístico. Acho que... Naturalmente. Acho que em tudo, né? Em dofinha. Você tá fechando o ano como você queria. Tô, tô bem feliz. Onde você vai passar o Natal e o Ano Novo? Provavelmente com a família. No Rio? Em Paraty. Em Paraty, que gostoso. Natal e Réveillon, eu busco estar sempre perto das pessoas que eu amo, da família, sempre. Minhas homenagens a você. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada pelo seu trabalho. Eu quero mais a Nanda, aqui no programa, sempre, por favor. Sempre, é só... Eu nunca te encontro. Agora vamos nos encontrar bastante. Vamos. Nanda Costa. Tchau, tchau, tchau.